Olá a todos e todas, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Ribeira, sou gestor de renda variável da família de fundos Asgard. A família de fundos Asgard é uma família de renda variável, em que alguns fundos também podem investir no exterior, então, por exemplo, o Asgard para investidores qualificados pode investir até 40% fora do Brasil, o fundo de previdência pode investir até 20% e a gente também tem o Asgard institucional que investe apenas em ativos brasileiros. A gente tenta fazer uma gestão com poucas empresas, um portfólio bastante concentrado em relação aos benchmarks e à indústria e trabalhar de maneira também bastante dinâmica. Bom, 2022 não foi um ano fácil para renda variável globalmente, nos Estados Unidos o S&P caiu em torno de 19%, Nasdaq em torno de 31% e até a renda fixa perdeu dinheiro. Os títulos americanos também tiveram um rendimento negativo com alta das taxas de juros. Na Europa também não foi diferente, uma performance negativa, a economia é sofrendo aí com uma recessão e também com a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o impacto disso no preço de energia e também de outras commodities, principalmente na primeira parte do ano. A gente assistiu um pouquinho a volta desses preços no final do ano, mas ainda em patamares elevados, afetando a economia desse país. Na China a gente teve também os lockdowns de Covid, provocados pelo Covid, que acabaram também atrapalhando bastante o desempenho econômico e isso também teve um impacto no resto do mundo. Aqui no Brasil também não foi diferente, foi um ano bastante desafiador, com vários eventos, a gente acabou fechando o ano com uma taxa de juros básicos acima de 13%, com os títulos atrelados à inflação rendendo mais de 6%, tivemos também as eleições mais apertadas da história recente, com a vitória do campo mais à esquerda, mas ainda assim o Bovespa conseguiu terminar em território positivo, subindo aí algo perto de 4,5% a 5%. Os fundos da família Asgard também tiveram um desempenho positivo, até melhor que o Bovespa, todos eles e acho que aí o que explica é um pouco da combinação de uma posição mais estratégica, algumas posições de longo prazo nas áreas de consumo, de energia, empresas industriais e commodities e ao mesmo tempo um movimento mais tático, aproveitando a valoridade de mercado para fazer o balanceamento da carteira conforme a maré foi mudando ao longo do ano. Para o ano que vem a gente espera também um ano ainda um pouco complicado, principalmente na primeira metade do ano, os juros nos Estados Unidos provavelmente não chegaram a um pico ainda, isso pode acontecer mais por volta da segunda metade do ano, a inflação vai continuar bastante alta provavelmente quase que no mundo todo, isso deve pressionar um pouquinho os mercados ainda na primeira metade do ano, mas não vai ser um ano totalmente ruim para mercados emergentes, pelo menos em termos relativos, a gente vai ter a reabertura de China, contrabalanceando essa fraqueza nas outras economias, o pico da taxa de juros americana pode levar um dólar mais fraco, o que também ajuda e o valor eixo relativo de mercados emergentes é bastante atrativo, depois de uma questão da performance aí, uma performance ruim em termos relativos nos últimos 12, 13 anos. O preço dos ativos está bastante atrativo, mas isso não é em si uma razão para comprar, precisa de um trigger, e o grande trigger vai ser a capacidade desse governo em provar que é possível conciliar disciplina fiscal com a distribuição de renda e com isso reconquistar a confiança no investidor estrangeiro. Acho que esse é o grande desafio, se isso for feito, o mercado aqui tem uma possibilidade grande de uma performance bastante atrativa na nossa visão. A gente, com a família de fundos Asga, vai continuar tentando navegar da forma como a gente navegou até aqui, com posições estruturais, estratégicas e ao mesmo tempo capacidade de movimentos de curto prazo, aproveitando a volatilidade e a mudança aí nos mercados. Acho que é isso por hoje, queria agradecer a todos pela confiança e aproveitar para desejar um feliz 2023 cheio de sucesso e boa sorte para todos nós. Grande abraço e até a próxima.